Então, boa tarde, pessoal. Aula aberta do Instituto Baccarelli. Eu sou o Rodrigo Agamori, professor de Uboé. Como vocês podem ver, quem é de São Paulo aqui está vendo, está muito frio, né? Está muito, muito frio. Estou até com o instrumento um pouco debaixo do agasalho para segurar um pouco. Para esquentar um pouquinho. Bom, quem quer começar a tocar na aula? Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Raquel. Tudo bem? Tudo bem. Eu entrei no celular porque o meu computador está lento para ligar aqui, mas assim que eu conseguir entrar no computador, eu vou entrar para ver todo mundo que está. Aqui no celular também dá para ver, né? Dá, dá para ver. Maria Lúcia entrou. Maicon entrou. É que eu inscrevi os dois para tocar. O Maicon e a Maria Lúcia, né? A Maria Lúcia também se inscreveu para tocar. Você recebeu a partitura deles? Recebi. Deixa eu abrir aqui. Então, quem quer começar? Maicon? 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 Pode ser eu, então. Tudo bom? Pode. A sua peça é... Deixa eu só achar aqui. Qual que é a sua peça? Almante. Eu abri aqui e agora fechou. Bom, pode começar a tocar, Maicon. Tá. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 É... Outra coisa que você tem que prestar atenção É no dedo do meio buraco Certo? Certo? Então, porque o dedo do... Esse dedo aqui, o indicador do meio buraco Ele tem basicamente três posições Ele tem a posição fechada Que é a do meio Tem a posição pra baixo Que é meio buraco aberto E tem a posição pra cima Que é quando a gente aciona o segundo registro Certo? Sim Tá? Então, você só tem que tomar cuidado Quando você vai fazer a posição do meio buraco Pra você não movimentar o pulso assim Entendeu? Ok Dependendo da posição Dependendo da onde vem a nota Você mexe um pouquinho o punho Né? Então, você tem que tentar sempre É... Mexer mais Só o dedo E não o punho junto Né? Porque numa coisa mais rápida Você acaba perdendo um pouco de agilidade Então, se a gente fizer Tá vendo que eu tô mexendo o punho inteiro, né? Sim Tem que fazer Né? Só o dedo Aí, então, a gente mexe menos a mão E fica mais seguro essa passagem A gente tem menos chance de errar essa passagem Tá? Tá Quer tentar de novo? Faz de novo o comecinho Tenta pensar no primeiro dedo só com... Mexendo só o primeiro dedo Não tentar mexer um punho Tá? É... É... Muito bem Cuidado É... Já tá bem melhor Mas aí, isso é uma coisa que a gente tem que prestar sempre atenção Essa passagem aqui Do dó pro ré Tanto aqui no médio quanto aqui no agudo, na terceira e oitava Essa passagem é uma passagem sempre muito... Muito... Muito complicada Porque a gente tá indo de tudo aberto, né? Quase tudo aberto pra quase tudo fechado Então, é muito fácil sair essa passagem suja Ele sai com... Ele não sai limpinho Que nem, por exemplo, a gente vai fazer de sol pra lá Né? Muitas vezes o dó pro ré sai sujo Saem algumas notas no meio Então, é uma posição... É uma mudança que a gente sempre tem que estar estudando Tá? Tá Eu mesmo, eu continuo estudando essa passagem Vira e mexe, eu tenho que parar um tempinho E fazer bem devagar Prestar atenção nos dedos Pra... Pra sempre essa passagem sair limpa Porque se a gente esquece, é muito fácil Sair sujo quando a gente tá tocando Tá? Outra coisa que eu prestei atenção Estão vendo você tocando É na hora de respirar De você não... Balançar o corpo todo Né? Né? Parece que você tá pegando muito mais água do que precisa Você tá tocando aí Não... Tenta relaxar sempre O boé já é um instrumento que exige bastante da gente Você não sua muito Você não fica suado, cansado quando você estuda bastante? Tico É, então... Então, agora imagina... Então, imagina quando a gente tá tenso, né? Tocando tenso, apertando as chaves, né? Então a gente tem que tocar o mais relaxado possível Tá? Eu pego... Eu falo muito disso Pra... Pros meus alunos Que a gente tem que tentar tocar o mais relaxado possível Porque o boé já é um instrumento que exige bastante da gente Né? Da embocadura, principalmente de embocadura, né? E exige que a gente preste muita atenção na nossa respiração Quando que a gente tem que soltar o ar A gente jogar fora todo o ar velho E inspirar ar novo Então... Todo esse processo é um pouco cansativo Então por isso que a gente tem que tentar tocar o mais relaxado possível Tá? É... Outra coisa que eu queria falar pra você Que aqui, na parte que você tocou Você tocou tudo, tudo separado, certo? Né? Você não fez nenhuma ligadura Ah, faz o... Pode tocar do compasso sete, oito Por favor, do compasso oito Você pode tocar do compasso oito? Tá Um ahhh. Tia! Tá bom. Tia! Perfeito. 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 de você pensar tá, 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 né, de tocar tentando falar tá, fica é, né, tenta pensar em N. Vamos fazer esse teste. Falar na, na, na. Então, em vez de fazer tá, 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 vamos tentar, tenta pensar em falar N, né, na, 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 então fica na, 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 vamos tentar? Não. Legal, o que você achou? Eu achei bastante interessante. Você achou que ficou melhor ou pior? Eu não consigo comparar, porque eu acho que as tuas são boas, só que eu prefiro tá, mas que eu tô mais acostumado, né? É, tá mais acostumado, né, mas aqui, pra mim, soa mais, é, soa mais macio a articulação. Né, do que fazer, porque se a gente, é, a gente a gente tem que tentar fazer a articulação de vários jeitos, porque a gente nem sempre é, diferentes músicas dá pra fazer do mesmo jeito, né, então a gente vai tocar uma música é, bem lenta, não dá pra gente fazer um ataque desse, né, um ataque duro, fazer não dá pra fazer um ataque sempre assim pensando em tá, 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 então a gente tem que tentar dominar vários tipos de articulação, então tem música que você pode fazer tá, 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 aqui, né, essa música que você tá tocando, não, eu acho que não precisa fazer um ataque, uma articulação tão dura, tão pesada, então pra essa música aqui, o jeito que você tocou com ele fica muito melhor, fica mais bonita, ela fica mais elegante, legal, de onde você tocou essa? Do que fazer que você fosse fazer com tá, seria dá pra ouvir a diferença? Deu fica mais tipo agressivo, né? É, com tá, tá, fica mais agressivo, talvez se fosse uma música mais, talvez mais rápida, ou mesmo que fosse lento, mas que fosse uma música mais nervosa, né, talvez daria pra usar essa articulação. Então, você, além de, do jeito, a gente tem que pensar na música, como, na música inteira, como que a música é, o que que ela pode se representar, o que que ela significa, ver o andamento, e aí a gente tem que, fazer articulação, respiração, de acordo com a música, que vai ajudar a gente a tocar melhor a música, certo? Certo. Aí, outro, outro detalhe, Maicon, é, quando você foi pro dó sustenido, né, no compasso 13, 14, 15, no compasso 15, você fez dó, ré, dó, ré, é, o dó sustenido deu uma falhada, certo? Sim. Né? em alguns ataques. Pode ser, é porque aqui pelo celular a gente nunca tem total dimensão, porque a gente perde um pouquinho, mas pode ser que você esteja soprando forte demais pra falhar o ré, o dó sustenido. então, faz, faz de novo, por exemplo, o compasso 12, tenta soprar um pouco menos forte, vamos ver o que acontece. O compasso 12. O compasso 12. pareceu um pouco melhor, o dó sustenido, o dó sustenido no oboé, ele é uma nota meio esquisita em todos os instrumentos, no meu, não sei se aparece, mas tem um chiadinho, não sei se dá pra ouvir, mas o dó sustenido, principalmente esse médio aqui, é uma nota muito difícil da gente afinar, é uma nota difícil pra fazer vibrato, por causa da construção do instrumento, então, não importa quantos instrumentos a gente experimente, sempre dó sustenido, sol sustenido, sempre serão notas meio esquisitas, que a gente sopra e fala que tem alguma coisa de errado. então, com essas notas que a gente já sabe que são esquisitas, a gente tem que ter mais cuidado, tá? Então, quando a gente está tocando uma peça nova, estudando uma peça nova, ou mesmo estudando alguma coisa, estudando qualquer peça, enfim, a gente tem que prestar atenção também, Maicon, quais são as notas que estão soando muito e quais que estão soando menos. O Oboé, ele tem um pouco essa característica, tem nota que soa muito mais forte do que as outras, mesmo a gente soprando igual. Então, a gente estuda pra também, pra quando a gente tocar, tocar todas iguais. Então, o Dó sustenido é uma nota que a gente sempre tem que prestar atenção, tá? Então, toca de novo, prestando, lembrando assim, toca de novo do compasso 12, pensando lá na frente, já fala assim, ó, vai chegar o Dó sustenido e eu tenho que tomar cuidado pra não soprar demais, eu tenho que pensar sempre em baixar, né, abrir o meio buraco na hora, né, a gente tem que acostumar a pensar tocando, porque não dá pra gente tá tocando e falar, ih, peraí, maestro, peraí, professor, que eu tenho que pensar o que eu vou fazer, né, não dá pra gente fazer isso, fala, peraí, professora, que eu tenho que pensar o que eu vou fazer aqui, não, a gente tem que pensar, a gente tem que acostumar a pensar enquanto a gente tá tocando, tá? Então, vai lá, começa lá de novo do compasso 12, pensando lá no compasso 15, que tem o Dó sustenido, tá? Pensa na articulação pra não soprar muito forte, vai lá. tudo bem, pode ir de novo. muito melhor, muito melhor, porque agora o Dó sustenido saiu, saiu até mais afinado agora, não sei se você percebeu, na primeira vez que você tocou o Dó sustenido foi assim, duro, e saiu um pouquinho alta afilhação. Agora que você lembrou dele antes, agora saiu perfeito, saiu, saiu igual às outras notas, porque antes saiu um pouquinho mais, é, forte, né, e aí se a gente sopra muito o Dó sustenido, também sai fiado, você escuta a diferença? Escuto. Né, quando eu sopro demais, ó, fica até, fica feio, então você já é uma nota mais, meio feia, né, você sopra demais, fica mais feio. Então, agora você conseguiu controlar, você controlou, olha só, você controlou a afinação, dinâmica, você já controlou duas coisas ao mesmo tempo, né, só pelo fato de você lembrar que existe a nota, né, então isso é muito legal, parabéns. Então, quando a gente estiver estudando, o estudo não é só a gente é, tocar, né, toca, repete a mesma música dez vezes, não, a gente precisa pensar, pegar, pega a partitura, e fala assim, ah, eu estou errando aqui, por que que eu estou errando aqui? Então, tem que pensar, ah, porque é difícil, ou porque a dinâmica é diferente, ou porque é uma nota esquisita no meu instrumento, né, porque, por exemplo, no seu, no seu instrumento, o nosso sistema é uma nota esquisita, no meu já não é tão esquisito, mas tem outras notas que são, então, por exemplo, no meu boé, é sol natural, é um pouquinho esquisito, então, se eu não tomar cuidado, eu toco o meu sol sempre com essa chave aqui apertada, porque senão ele soa muito desafinado, sempre que eu estou estudando, eu tenho que pensar, essa nota aqui, se tem esse sol aqui, que depois vai para outra nota, né, então, estudar também, faz parte, prestar atenção nessas coisas também, faz parte de estudar, a gente solfejar a partitura, e prestar atenção, e conhecer o instrumento que a gente toca, então, e prestar atenção na partitura, né, ler a partitura, e ver a articulação aqui, dá para fazer desse jeito, dá para fazer essa, tá, agora, vamos fazer mais uma vez, por favor, do começo, Michael, caiu? Tinha trafada, tudo, ah, pronto, tá, Michael, faz mais uma vez o começo, eu queria ainda, que você tentasse, tocar com um pouquinho menos de força, é difícil falar o quanto que é, né, para tocar, mas assim, em vez de você pensar, em vez de você pensar, que você vai apagar uma vela, lá longe, você vai, né, pensa que a vela está mais perto, então, se a vela está mais perto, você não precisa fazer com tanta força, para soprar, certo? tá, então, tenta pensar, que você está soprando uma vela, um pouquinho mais perto, esse é o tanto de força, tenta tocar com um pouquinho menos de força, tá, 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 Ó, eu acho que ficou muito melhor, hein? Sim. O que que você achou? Eu achei que ficou melhor também. Né? Eu achei que ficou muito melhor, muito, muito melhor, eu acho que você estava soprando muita, muita força, o problema de a gente soprar com muita força, porque a gente, porque quando a gente faz isso, usa força demais, a afinação do boé sobe, o som fica mais estridente, a gente se cansa mais, né, então acontece um monte de coisa, um monte de coisa ruim, então, a gente sempre tem que prestar atenção no tanto de força que a gente está fazendo, tá, tá, é, então, é, sempre lembra disso, a não ser que for uma coisa para tocar muito, muito forte, mas mesmo assim, a gente não pode tocar forte a ponto de estragar a nossa afinação e o som, tá, então, sempre pensa nisso, às vezes fala assim, ah, toca mais forte, né, ou você pensa assim, não, eu quero tocar mais forte, mas se você ver que o seu som está saindo, é, muito estridente, né, muito ardido, e a afinação está muito alta, e a zona boé começa a ficar desequilibrada, né, então, por exemplo, o que que eu falo, quero dizer desequilibrada, porque tem alguns instrumentos que quando a gente sopra muito forte no Fá, na região média, o Fá oscila, dá uns gritos, fala, não, para de soprar, entendeu, então, é, isso acontece com um monte de nota, só que no Fá é a mais, é uma nota que aparece bastante isso, então, é, sempre que você estiver estudando, sozinho, você está em casa, você está tocando, para para um pouquinho para pensar, fala assim, será que eu estou fazendo muita força para soprar? Então, agora você já ouviu a diferença, você não percebeu a diferença? Não percebeu. Né, então, então, você vê, não, eu acho que meu som está muito estridente, e a afinação está esquisita, então, vou soprar um pouquinho mesmo, tá, agora, vamos continuar, tenta de novo, desse jeito que você fez agora, agora faz a parte da, a partir dos 7, 8, a partir da barra, de repente, mi, ré, do, ré, do, si, mas pensando desse jeito, que você tocou. Tá. Toca, mas segue aí Do compasso 17 Agora que você tocou mais tempo Nessa parte aqui A partir do compasso 17 Que também fica um pouco mais difícil Agora você já tá soprando mais forte de novo É porque Se eu não soprar forte Aí fica meio pesado pra eu tocar Aí fica falhando Eu não entendi, fala de novo É porque se eu não soprar meio forte Aí fica pesado Fica pesado? É, fica falhando Que nota que falha Não, mas na primeira parte também tinha Mi e Fá E saiu muito bem Sem falhar Vai lá, tenta de novo do 17 E pensa em relaxar mais Não toca forte Que nem você tocou agora Vai lá É, isso aí Não falhou não Não falhou não Ó, melhorou Só pelo fato de você tocar um pouquinho Com um pouquinho menos de força Melhorou tudo Melhorou tudo Melhorou sua articulação Melhorou a afinação das notas Melhorou o som Já melhorou tudo Só o fato de fazer um pouquinho menos de força A única coisa que aconteceu Foi na hora de tocar o ré Né? Porque o ré deu uma escorregadinha Mas Provavelmente Foi na hora de Abrir aqui O meio furo Né? Só um pouquinho É que eu não sei se eu vou conseguir mostrar Deixa eu ver Ó Às vezes Quando a gente abre Só um pouquinho Já é o suficiente Só que quanto Quanto menor É a abertura Mais rápido A gente tem que fazer Então esse furo aqui Você vê Ele é muito pequeno Certo? Sim Ele é muito pequeno Então Toda vez que a gente for usá-lo E pro ré Tó sustenido Se a gente pensar nele um pouquinho Um pouquinho Só mais tarde Já era Já falhou Anota Tá? Então Nem Não tem problema Se você pensar nele um pouquinho Antes de cair Os outros dedos Esse é um bom exercício Você pode pensar Você toca dó Aí você abre um pouquinho Meio furo e faz o ré O que não pode fazer o contrário Porque se você fizer o contrário Abrir depois Vai acontecer Entendeu? Quer tentar? Faz aí Faz o dó Toca o dó Aí você abre um pouquinho Meio furo E aí faz o ré Faz o dó Um pouquinho mais longo Para você pensar Lembra que eu falei para você A gente tem que acostumar A pensar tocando Então você está tocando dó E aí você vai pensar Não Eu vou Eu tenho que abrir um pouquinho Meio buraco E depois baixar os dedos Vai lá Isso Isso Mais uma vez Agora faz o dó Ré Normal Sem pensar nisso De abrir antes Vai lá Muito bem Então O que que O que que você tem que observar Na próxima Na próxima vez que você for estudar Primeira coisa Não fazer força demais Certo? Tá Combinado? Porque a gente viu Que você fez um pouquinho Menos de força Melhorou seu som Melhorou a afinação A articulação Ficou mais fácil Porque quando a gente sopra demais Saiar demais A língua tem que trabalhar mais Então Tudo fica Fica mais suave Segunda coisa Que você tem que lembrar Primeira coisa É não fazer Força demais Passou pra Segunda coisa É Do meio buraco Né? De toda vez que você for fazer o ré Não Mexer o punho Junto Né? O meio buraco Ele não abre Por causa do punho Ele abre porque o nosso dedo Se desloca Certo? E outra A terceira coisa Que você tem que pensar Quando você estiver estudando É na respiração Então Às vezes a gente tem que Por exemplo Ó Do começo Você tem Dó Dó Ré Mi Ré 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 Até o Compasso 7 Até o compasso 8 Você Tudo bem Você respirar normal Né? Puxar o ar Só que Do compasso 8 Pro 9 Você Aí É uma boa hora Pra você Soltar o ar Velho Todo o ar velho E puxar um ar novo Entendeu? Entendi Então aí É um bom lugar Pra fazer isso Vamos tentar Mais uma vez? Hum Vai lá Do começo Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Alto ar, respira. Isso, aí, quando você chega nesse pedaço, também é um bom lugar para você soltar todo o ar e puxar ar novo, certo? Certo. Então, você tem que lembrar desses itens quando você for estudar novamente, tá? Tá. Tem alguma pergunta? Não. Tem alguma dúvida? Não. Nada? Nada. Nada mesmo? Aham. Então, tá bom, mas obrigado. Nada. Então, vamos lá. Maria Lúcia. Oi. Tudo bom? Tudo. Deixa eu só ver aqui a partitura que você vai tocar. Do César Frank, né? É. Tá bom. Se quiser, pode começar. Quer? Precisa aquecer um pouco? É. Apoio. O que é? Não. O que é? É. Fésar. O que é? O que é? É. O que é? Amém. 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 Tudo bem? Com calma. Eu vou voltar lá do Fá, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Amém. 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 Aí os últimos quatro. Pode ir já pro final? Pode ir, vai lá. Os quatro últimos compasso. Amém. Muito bem, parabéns. Eu gostei muito dos seus dedos, do jeito que você mexe os dedos. Pelo que dá pra ver aqui, se levanta rápido, baixa bem, não baixa sem bater, né? A gente não precisa bater nas chaves, né? Pra baixar os dedos. Levanta rápido. O que talvez precise prestar um pouquinho de atenção, Maria Lucendi, na hora que você levanta os dedos, apesar de você levantar os dedos rápido, mas os seus dedos eles acabam ficando no alto, né? Então você levanta e deixa eles lá em cima. E aí quando precisa tá muito longe, tá? Então, tenta sempre, na hora que você levantar, o importante é a gente pensar na explosão dos dedos. Então, a gente tá tocando e aí o dedo explode pra cima, mas aí ele começa a cair devagar. É que nem fogos de artifício. Nosso dedo tem que ser que nem fogos de artifício. Às vezes a gente vai soltar um rojão, a gente vê. Sobe rápido, explode e começa a cair devagar, né? Então, é a mesma coisa com os nossos dedos. A gente tem que pensar mais ou menos assim. Então, a gente tá tocando, o nosso dedo, ele tem que levantar rápido. Só que o levantar rápido não é levantar e deixar o dedo. A gente precisa só dessa explosão, como se alguma coisa batesse no nosso dedo, pra levantar e aí o dedo já relaxa automaticamente, né? A gente não precisa ficar assim. Porque senão o nosso dedo vira uma alavanca. Ou tá em cima ou tá embaixo, né? Essa é uma coisa que eu acho que você precisa prestar um pouquinho de atenção. Porque na hora, dependendo da passagem que você vai fazer, você... O dedo, ele demora. Ele tá muito longe, então ele pode cair em lugar errado. Pode deixar o furo um pouco aberto, né? Então... E a gente fica mais relaxado. O fato de a gente tocar e deixar o dedo assim, muito sempre pra cima, é uma tensão. Então, a gente sempre pensa, ó. Relaxa os dedos. Quando a gente relaxa os dedos, os dedos automaticamente caem. Entendeu? Uhum. Tenta aí uma vez, ó. Faz aí. Faz, por exemplo, Ré, Dó. E relaxa os dedos. Faz Ré, Dó. Relaxa os dedos. Levanta rápido como você costuma fazer. É, só que isso. Só que relaxa. Levanta rápido, mas relaxa já imediatamente. Explodiu, já deixa cair os pormes. Relaxa. Relaxa. Isso. Aí ficou legal. Tá? Então, sempre pensa nisso. Relaxar os dedos. Não deixar tenso. Se você achar que tá muito relaxado aqui, tudo bem. Não tem problema. Se achar que tá muito relaxado, funciona. Agora, se você ver que tá tensa, então procura relaxar. E sempre que a gente relaxa, os dedos tendem a cair, né? A voltar pro lugar. Outra coisa, mas que é justamente a mão esquerda. Porque quando daqui que eu tô vendo, pelo menos daqui da tela do celular, me parece que a sua mão tá assim, ó. Ela tá um pouco pra cima. Tá assim, sabe? Não sei se dá pra você entender o que eu quero dizer. Né? Então, quando você tá tocando, parece que a sua mão tá assim, ó. Porque você tá levantando o cotovelo. Pra tocar. E aí, o que que acontece? Quando a sua mão tá muito pra cima, a parte mais difícil é meio buraco. Pra você mexer. Faz o teste pra você ver. Coloca a mão assim, bem pra cima. E tenta fazer meio buraco. É mais difícil. Agora, abaixa o cotovelo. Isso. Relaxa o ombro. Que até dava pra ver que você tá assim, ó. Um pouquinho assim, ó. Tá? Então, relaxa. A gente precisa cuidar... A gente que... Não só a gente que estudou Boé, né? Mas todo músico, a gente tem que pensar muito na nossa postura. Muito. Porque se a gente começar a tocar assim, imagina, né? Tocar desse jeito, tocar assim. Então, imagina o problema que a gente vai ter. Então, a gente fica muitas horas estudando. Muito tempo. Muitos anos estudando. Então, a gente tem que sempre prestar muita atenção na nossa postura. Tá? Então, vai lá. Tenta de novo. Baixa o cotovelo. Relaxa o ombro. Põe a mão. Mais essa... Essa parte da mão aqui, ó. Dessa articulação. Tenta deixar ela paralela com essas chaves. Assim. Não sei se consigo mostrar. Ó. Se você colocar muito pra baixo, você também perde o movimento. Se você colocar muito pra cima, você também perde o movimento. Então, é aqui o meio do caminho. Estudar o Boé é meio do caminho. É sempre isso. É o caminho do meio sempre. Porque se a gente faz força demais, não sai. Se a gente faz força de menos, não sai. Né? Se a gente levanta a mão demais, fica difícil. Mão baixo demais também fica difícil. Então, o Boé sempre é o caminho do meio. Que é justamente o mais difícil, né? Então, lá. Tenta aí. Tenta aí, Marius. Coloca a palma da mão um pouquinho mais perto, assim, do instrumento. Mais como se fosse pegar ele, ó. Com essas articulações. Mais ou menos na altura da chave. E faz o meio buraco. Vê se você acha que fica mais fácil. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó. Faz aí. Dó, Ré, Dó. Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil, né? Sim. E você também já está mexendo menos a mão. Foi o que eu falei pro Michael também. O que a gente não pode, na hora de fazer meio buraco, é fazer Dó, Ré, entortar a mão. Desse jeito. Ou escorregar o dedo, né? Porque aqui a gente... Se a gente escorrega o dedo, a gente perde a agilidade. Então, o mais ágil, o mais seguro é sempre três posições, ó. Um pra baixo. Meio. Meio buraco fechado. E aqui. Não vou falar que nunca vai... Nunca vai balançar a mão. É lógico que tocando, se a gente tocar bastante coisa, vai fazer... A mão, lógico que mexe um pouco o punho. Mas a gente não deve fazer isso como principal movimento pra abrir o meio furo. Porque, senão, quando a gente for lá pro agudo, pra terceira oitava, pra Ré sustenido, Fá natural, que, às vezes, dependendo do boé, funciona aberto. Como que vai fazer isso? Não pode tocar assim. Né? Pode fazer... Né? Mexer o punho obrigatoriamente pra poder tocar. Então, pensa sempre na... De fazer o menor movimento possível e o mais suave possível. Né? Porque, então, a gente não aperta, né? A gente não bate. A gente fica tocando... Né? A gente não precisa fazer isso. Tá? Então, sempre... Ó. Eu tô vendo você mexer aqui. Então, ó. Dó, Ré. Tenta mexer mais o dedo do que o punho. Porque tá... O que não pode acontecer é esse movimento. Entendeu? Então, qual que é um bom exercício? Primeiro, a gente não precisa ficar... A gente não precisa ficar soprando direto. Então, a gente pode pegar... Pega assim só, por exemplo, o sol. Faz assim o sol. E aí, a gente... Treina só o movimento do dedo, ó. Só o indicador. A gente treina nas três posições. Segundo o registro. Sem segundo o registro. E meio buraco aberto. Aí, volta pro meio e pra cima. Né? Porque... O que acontece? Eu já vi... Já vi gente que, pra tocar com o segundo registro, fazia esse movimento, ó. Pra baixo. Né? Então, mexia a mão inteira pra acionar o segundo registro. Não, não precisa. Qual que é o menor movimento possível pra gente fazer isso, ó? Entendeu? Uhum. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso. Sempre o menor movimento possível. O mais suave. O mais relaxado. Tem gente que toca. Toca. Tem. Tem gente que toca maravilhosamente bem. Levanta todos os dedos e mexe. Mas funciona pra pessoa. Então, se eu vejo algum aluno que tá sofrendo com... Justamente, e é por causa disso. Então, eu vou falar, olha, acho que não está funcionando. Né? Vamos tentar de outro jeito. Se funciona... Por exemplo, François Lele. Já viu François Lele tocando? Não. Então, depois... Depois... Depois procura ele, François Lele. Ele toca e toca. Ele levanta os dedos assim. E toca super rápido. É um dos... É um dos melhores oboícias que tem no mundo. Toca assim. Mas pra ele funciona. Né? Pra ele funciona. Então, se funciona, ótimo. Então, quando a gente tem algum problema, então... Eu acho que vale a pena a gente tentar uma outra abordagem. Tá? Então, por que que eu tô falando isso? É... Porque na hora de que você, por exemplo, tem todas essas passagens... Já no começo você tem Ré, Mi, Ré, Si, Lá, Sol. Né? Então, já estamos usando dois Rés e pulando do Ré pro Si. Que também é uma passagem chata, né? Porque se a gente não levanta todos os dedos na hora certa... Vai falhar, vai sair... Vai sair uma passagem suja. Então, só aí a gente já tem... Começa a ter... A gente tem potenciais problemas. Tá? Faz de novo, no começo. Pensando nisso. Posição da mão. Na hora que levantar os dedos, já relaxar. Pensa aqui no meio buraco, tá? Tá. 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 Eu acho que já saiu bem mais limpo, não saiu? Sim. Né? Né? Aqui vai parecer que tá muito mais fácil. Tá. Né? Então... 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 Já estamos vendo o resultado, já. É... Ainda assim, eu acho que você tem que tomar cuidado pra não levantar esse cotovelo. Cotovelo esquerdo. Uhum. Tá? Porque ainda, eu acho... Pelo menos daqui, me parece que a sua mão tá assim, ó. O que... Aqui eu tô de blusa, não dá pra ver direito. Mas, ó... O que... Uma coisa também que pode ajudar é pensar no punho. Tanto na mão esquerda quanto na mão direita. A gente pensar em deixar aqui o mais reto possível. Porque não adianta a gente tocar assim. Né? Com o pulso dobrado desse jeito. Ou tocar assim. Né? Assim também a gente tá... A gente tá prejudicando nossa saúde tocando desse jeito. Mesma coisa aqui. Aqui na mão direita é pior ainda porque é o apoio, né? Que é onde todo o peso do instrumento fica. Então... A gente pode ter problemas aqui na região do punho por causa do peso do instrumento e de estar na postura errada. Tá? Aqui a gente não tem o peso do instrumento, mas também pode dar problema. Então, sempre pense em deixar aqui reto. Porque o reto é o mais relaxado possível. Normal, né? Tem que pensar no normal. Ó... A gente põe... A gente levanta o braço e põe a mão no instrumento. Ó... Ah, tá muito mais bonito. Tá muito melhor. Não levanta o cotovelo, não. Não levanta o cotovelo, tá? E aí... Isso, ó. Sua mão já mexe muito menos. Só o fato de você deixar aqui o punho mais reto, sua mão já mexe muito menos quando você faz meio buraco. E se a gente mexe menos os dedos, o corpo assim, demais, então a gente consegue tocar mais preciso. Né? Os dedos caem mais certos. São mais assertivos. Tá? Ó... De novo. Vamos de novo. Vai do... Faz do... É que não tem número de compasso aqui, né? Faz onde tem o... Fá... 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 Ré... Fá natural ali. Um, dois, três... Quarto pentagrama. É tá. Pensa nisso. Lembra da posição do cotovelo, posição do punho. Pensa nessas coisas quando estiver tocando. Ó... Amarelo. Amarelo é dedo. Ó... Relaxa o dedo. Tenta relaxar o dedo. Tenta relaxar a mão. Não precisa fazer... É... Fá de furquilha assim, sabe? Tenso. Não. Um pouquinho que a gente levanta o dedo já é o suficiente, ó. Mais alto não vai melhorar. É uma tensão extra. Então... Só relaxa. Levanta um pouquinho o dedo. Deixa relaxar. Tá. Olha lá. Faz de novo. Ó... Faz de novo. Lembra do indicador do meio furo. Tá? Pra não... Pra não... Pra não mexer o punho. Não rotacionar o punho. Pra fazer... O meio buraco. Vai lá, Jerão. Tá? Tá... É... Não, tudo bem É que você É que você tá pensando em todas as coisas que eu te falei E aí a gente acaba Esquecendo um pouco Das notas, é normal Eu já acho que tá bem melhor Visualmente Até sonoro Até o som já melhorou bastante Outra coisa que também eu ia te falar É O que eu falei também pro Michael Pra não soprar com muita força Porque Quando a gente cai numa parte Muito difícil da música A gente tá estudando uma coisa muito complicada A gente Acaba apertando os dedos A gente acaba apertando a palheta A gente sopra demais Então lembra Pode ser difícil Mas não quer dizer que a gente tem que ficar tenso Pra tocar Tá? Então vamos fazer de novo Vamos fazer de novo desse Pula esse Só uma coisinha Nesse atempo aqui Você tocou o Mi bemol também É Mi natural Ré, Mi, Dó, Ré, Dó, C Ré, Mi, Dó, Ré Tá bom? Faz esse Ré, Mi, Dó, Ré, Dó, C Ré Um antes do atempo Pensa em relaxar Não soprar com muita força Tá, aí o que aconteceu No terceiro compasso do atempo Mi, Fá, Ré, Sol, Ré Então aqui O que eu tô vendo O que aconteceu é que O Ré O meio buraco Veio um pouco tarde Do que o resto Entendeu? Então parece que caiu Esses dedos Primeiro E depois você fez O meio buraco Tá? Então tem que ser Automático E ainda tem E ainda tem Outra coisa Que é soltar O primeiro registro Então a gente tem Que pensar Na Na música Então tá Mi, Fá, Ré, Sol O ar tem que ser Inteiro Até o fim Da frase Tá? Pensa no ar É um ar só É seus dedos Que tão mexendo Não é o ar Que tá mexendo Então Quando a gente Se concentra Mais no ar Na nossa respiração Do que nos dedos Geralmente Sai melhor Se a gente Fica pensando Muito no dedo Se vai falhar Ou se não vai E a gente Acaba errando Então pensa Mais na música Mais nos dedos Sem esquecer A gente só pensa No ar E tocar tudo Então pensa Mais no ar E menos nos dedos Sim, mas Sem esquecer deles Vai lá Vai de novo Tá, pra mim Ficou bem melhor O que você achou? Ficou Só um pouquinho melhor Não É porque Eu tô te falando Um monte de coisa Pra pensar Um monte de coisa Ao mesmo tempo Mas é normal Tudo Eu tô Assim Pera Tem que fazer isso Aquilo Ao mesmo tempo É, exatamente Por isso que a gente Precisa estudar muito Porque A gente estuda Pra até Acostumar Até absorver Uma coisa Depois a gente Tenta absorver Outra Depois a gente Tenta absorver Outra E aí uma hora A gente tem que Fazer tudo Ao mesmo tempo Né? Então a gente tem que Pensar No som Pensar No ataque Pensar na dinâmica Pensar na frase É Mas vida de músico É assim mesmo A gente tem que Pensar em um monte De coisa Ao mesmo tempo A gente tem que Saber lidar Com isso Ao mesmo tempo Por isso que eu sempre Eu sempre falo Que A gente tem que Acostumar A pensar Enquanto a gente Está tocando Né? Porque não adianta A gente Tocar Tá tocando Fazendo escala E para Assim Nossa Que posição Que era mesmo Aqui lá Né? Ah É assim Aí Não Então enquanto A gente está tocando Está chegando Perto Tem aquela posição Como é que era Mesmo Está chegando Sabe? A gente tem que Acostumar Desse jeito Porque quando a gente Está Tocando Numa orquestra Ou Tocando Fazendo um recital Ou tocando Para o professor Mesmo Né? A gente Tem que Acostumar Com isso A gente tem que Pensar Nas coisas No que está vindo Enquanto a gente Está tocando Então Por exemplo Na partitura Como que a gente Pode fazer isso? Então Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar bem Então Por exemplo Aqui Que você está tocando Ré Você já Viu aqui O começo Ré Mi Ré Si Lá Sol Aqui você já sabe Certo? Então você Bater o olho Você já sabe Que tem essas notas Enquanto você Está tocando Ré Mi Ré Si Você está olhando Aqui Ré Mi Fá Sol Si Entendeu? Sim Você está Com Você está Com Porque eu fui Falar um olho No No gato E outro no peixe Entendeu? Então você está Olhando Então enquanto Você está tocando Ali no comecinho Então enquanto Você está tocando Ali As primeiras notas Você já está Vendo o que está Na frente E aí quando Você chegar Naquele pedaço Na frente Você já está No próximo Pentagrama Então você está Ali Ré Mi Fá Sol Si Do Ré Mi Ré Só que você Já está Olhando Dola Si Dola Dola Si Ré Dola Entendeu? Aham Tem Então quando A gente consegue Pensar Olhar Um pouco Mais para frente Da música A gente antecipa Os problemas Então a gente consegue É A gente consegue Pensar Na solução Antes mesmo De chegar ali Tá Vamos tentar Mais uma vez? Vamos Vai lá Do começo Do começo Por favor Muito bem Tirando só A parte ali Do finalzinho Que falhou O que aconteceu Com a lita? Fechou? Tá seca É Secou Ficou muito tempo Sem tocar Mas tirando Isso Olha Ficou muito Melhor Ficou muito Melhor A música Ficou mais Fluida Ficou Você conseguiu Fazer Um O legato Mais bonito Ficou mais Legato Não fazer Tanta força Já melhorou A afinação Então Esse começo Ficou Ficou lindo E até A parte Do 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 Ré Mi Ré Do Lá Si Do Lá Do Também Foi bem Não saiu Nota suja Não saiu nada Então Esse Eu Achei Que ficou Um pouquinho Sujinho Não sei Bom É que eu não ouvi Não Só no fim Ali Ré Do Lá Ré Mi Ali naquele Compasso Aquelas quatro Colcheiras Mas o resto Foi muito melhor Foi muito melhor Então Esse é o caminho Então É Não é só Tocar repetidamente As coisas Então Por que que a gente Precisa estudar muito Justamente Para Porque cada vez Que a gente Toca A mesma peça O mesmo exercício A gente tem que pensar Numa coisa diferente Porque depois Que a gente Já está tocando Há muito tempo Fica um pouco Mais fácil De pensar Em várias coisas Ao mesmo tempo Mas mesmo assim Por exemplo Para eu estudar Uma coisa nova E ainda assim Eu tenho que estudar Várias vezes A mesma coisa Para poder Assimilar Coisas diferentes A única diferença É que Algumas coisas Eu consigo fazer Mais rápido Do que quem está Começando Então quem está Começando Tem que pensar É muito detalhezinho Que não está acostumado Eu como já estou Mais acostumado Algumas coisas São mais fáceis O processo É o mesmo Assim como você Eu também tenho que pensar Se eu estou fazendo Força demais Se eu também estou Levantando muitos dedos Se o som Não está muito estridente Eu também tenho que pensar Em todas essas coisas Então É só a questão Da velocidade Por isso que Quando a gente É mais novo A gente está Mais novo no instrumento A gente precisa Estudar mais tempo Para perceber Para corrigir Certas coisas Para melhorar Certas coisas Então Vamos tentar Do segundo pentagrama Para a gente resolver Se lá, se ré, dó, lá, ré, mi Só começa Dó, lá, se dó, lá, dó Tá? Tá Não Ali do segundo pentagrama Dó, lá, si, dó, lá, dó, lá, si, ré, dó, lá, ré, mi Ó, vamos Faz mais uma vez Apesar de ter essa ligadura Vai fazer Apesar de ter essa ligadura A frase vai acabar ali no sol Então Não é uma Uma interrupção total A gente não vai fazer Tá? Então a gente vai começar Aí Quando a gente chega nesse sol Que acabou Então Por isso que eu te falei Para pensar no ar Pensa na frase no ar Até chegar no som Tá? Vai lá, de novo Do, lá, si, dó Ó, melhor já Aí Quando a gente pensa Mais no ar E menos nos dedos A gente falha menos os dedos Entendeu? Aí agora Já falhou menos os dedos É Vamos tentar mais uma vez Pensa Faz de novo O que você fez Com o negócio do ar Agora Só lembra De relaxar os dedos Vai lá Agora de novo Agora de novo Então agora você vai fazer A mesma coisa Tocando Pensando no ar Como você já fez Relaxando os dedos Como você fez agora Agora pensa Só um tiquinho menos de força Para soprar Mas só É bem pouquinho Só dá uma relaxadinha Vai lá, de novo Já foi melhor O que você achou? Fiquei que foi bem melhor Fica bem? Fica mais fácil Para tocar? Fica Mais bonito Então é isso Também Fica mais bonito Exatamente Então agora Agora nessa Nessa passagem O maior problema Está sendo Só o meio buraco É Aqui Infelizmente Eu não consigo Te falar exatamente O que que é Então pode ser Que Pode ser várias coisas Então pode ser Por exemplo O dedo Não está abrindo Na hora certa Ou na hora Que você Vai para o ré Vaza a área Em alguma chave Pode ser várias coisas Então daqui Eu não sei Não consigo te dizer Exatamente Qual que é o problema Então Só que para você resolver Por exemplo Para você fazer lá si Ou lá si ré Então Se você Você tem que saber Onde Que é Qual que é O problema central O problema central Nessa passagem É o ré Certo? Então Você tem que Estudar Como? Do si Para o ré Porque não adianta A gente ficar Ficar repetindo Infinitamente A passagem Então a gente Tem que Dividir um pouco Os problemas Então A gente estuda Do si Para o ré E só Depois A gente estuda Do ré Para o dó E depois A gente junta Si Ré Dó Entendeu? Então é uma das formas De estudar Então quando você tem Uma passagem Muito complicada Então você Divide ele Porque Se Porque se eu falar Para você Toca ré Você vai tocar o ré Se eu falar Para você tocar ré Cinquenta mil vezes Você vai fazer Cinquenta mil vezes Certo Só que Dependendo do que Vem antes O ré Fica difícil Né? Dependendo do que Vem depois Também pode ficar difícil Então Por isso que a gente A gente Não estuda Só aquela nota A gente precisa Saber a posição Então a gente Tem que estudar Uma nota Antes E uma nota Depois Depois a gente Tenta estudar A passagem toda Tá Certo? Certo Tá bom? Tem alguma dúvida? Acho que não Nada? Nada Tá Obrigado Agora Marina Oi Eu tô ligando A câmera aqui É que Eu tô com duas contas Uma no computador E uma no celular Aí eu vou abrir O meu Aqui Tá Bom Enquanto isso Pessoal Alguém tem Alguma dúvida? Alguém quer Perguntar Alguma coisa? A câmera Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Peraí que eu vou Só aumentar um pouquinho Aqui a câmera Deixa eu só abrir O que você falou Que vai tocar Que é o Vivaldi Quando quiser O que você falou Que vai tocar Amém. 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 Muito bem. Parabéns. Você conseguiu, professor? Está estudando? Eu consegui. Para cursar o terceiro ciclo. Da onde? Desculpa, não entendi. Da Emesp. Emesp Tom Jobim. Ah, tá. Ah, sim. Que legal. Bacana. Melhorou. Teve um progresso bastante bastante expressivo desde o último Masterclass, né? Você participou. Sim. Melhorou bastante coisa. Muita coisa. Agora, em relação ao instrumento, algumas coisas que soam, Marina. Um pouco é por causa do instrumento. Qual que... O Boé tem essas coisas, sabe? Que nem eu falei antes. Tem umas notas que são, como diz um amigo meu, algumas notas no Boé são doentes. Já são assim e é em quase todos os instrumentos desse jeito. Por exemplo, o Sol sustenido, o Dó sustenido, sol natural, quase sempre é alto demais em todos os instrumentos. é... Aí, às vezes, o Si bemol é muito baixo, o Si bemol agudo, o Si é bom, aí o Lá é mais ou menos, aí, às vezes, o Dó também é... É por causa da construção do instrumento. Então, falando um pouco disso, por que que é tão complicado algumas coisas no instrumento? Por exemplo, do Dó. Por que que tem tanta diferença do Dó sustenido pro Ré e pro Ré sustenido? Porque o Boé, por ser um instrumento cônico, né? Começa, por exemplo, a saída aqui da palheta, tem só quatro milímetros. E aí, chega na campanha desse jeito, né? Super aberto. Então, por causa disso, o meio do instrumento não é exato. Então, por exemplo, o meio buraco aqui, pro Ré, não deveria ser a mesma coisa pro Dó sustenido. Ele teria que estar numa posição diferente. É a mesma coisa dos registros. Os registros, se fosse fazer o que fosse pra cada nota, a gente teria um registro pro Lá, um registro pro Si, um registro pro Dó. Mesma coisa pros médios. A gente teria um registro pro Mi, um pro Fá, um pra Fá sustenido, um pra Sol, e outro pra Sol sustenido. Então, a gente teria que ter muitos furos e não dá. Então, o que tem é uma média. Só que o que acontece, algumas notas ficam extremamente boas, outras não. Então, o Sol é um caso assim. Você já tentou tocar o Sol, por exemplo, com o Si apertado? Sol com o Si? Sol com o Si? É. Porque no meu boé acontece isso, ó. Não. Não aconteceu. No meu instrumento, quando eu toco o Sol e aperto o Si junto, ele estabiliza e baixa um pouquinho a afinação. e deixa o som um pouquinho mais redondo. Experimenta fazer o Sol agudo. Dá uma melhorada, né? Dá. Dá uma boa melhorada, sim. Dá uma boa melhorada. Então, aí, dependendo do que você toca, é um recurso. Isso é um recurso que a gente precisa fazer. Então, a gente... É... Acho que 99% dos oboístas fazem esse recurso. Né? Usa o Sol, inclusive até o Fá sustenido com o Si. Para baixar a afinação. Para não ficar... Né? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa acostumar. Também. Tem instrumento que não é tão sensível a essas mudanças, assim. Que dá até para... Passa, né? Dependendo do jeito. Um pouco, talvez... Às vezes, a palheta interfere nisso. Deixa mais acentuada essa diferença. Ou não. Então, mas aqui... No... No concerto do... Do Vivaldi... Talvez valha a pena pensar nisso. Pensar nesse Sol... Com o Si. Porém, você está fazendo... Logo no começo, né? Para não vir com o Sol... É... Já de cara, assim. Para a gente ter um pouco mais de controle. E aí, de novo. E também, depois que a gente tem... Mais para a pendida, a gente tem o Fá... Sustenido, né? Sim. Tchau. 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 Toca de novo. Por favor. É... Faz de novo do começo. Tem que ser um pouquinho... Um tiquinho só mais... 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 Rápido. Mais andado só, né? Tá? Tenta fazer sem vibrato. Tchau. Tchau... Tchau. Tchau. Amém. Amém. Tá, ok, obrigado. O sol já melhorou bastante, o andamento agora fica mais um pouquinho, a primeira vez que você tocou estava adagio, estava um pouco demais, você tocou leito demais. Tem que tomar um pouco de cuidado com o vibrato. Existe um monte de discussão por causa disso, principalmente vibrato no barroco. Não que não pode fazer, mas o vibrato, ele é para ser um ornamento. É que nem o Isaac falou, não sei se você estava na Masterclass do Isaac, que ele falou assim, fazer vibrato em toda nota é que nem colocar ketchup em qualquer comida, em toda comida. Então, principalmente na maioria das pessoas, a gente não precisa fazer o vibrato em todas as notas, principalmente no barroco. Outra coisa agora em relação à parte técnica, eu acho que você pode soprar um pouco menos. Principalmente quando vai para a segunda oitava, no sol, ali quando vai sol lá, porque está dando diferença. Quando você tem ali no copasso 14, por exemplo, você tem a subida. Então, o ré, me faça o lá, lá, só o fá, me redocir. Quando a gente vai para o agudo, a gente precisa colocar um pouquinho mais de ar para compensar... Opa, caiu? Sua imagem sumiu. Tinha caído para mim, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu vou ligar e ligar. Consegue me ver agora? Sim, pronto. Então, quando a gente vai para o agudo, no boé, a gente tem que colocar um pouquinho mais de... De pensar um pouquinho em crescendo, porque o agudo do boé, ele soa menos que o grave. Certo? Só que quando a gente está descendo na escala, a gente tem que tomar cuidado para não manter a mesma pressão. Porque senão, quando a gente chegar no grave, vai estar a autoafinação. Então, a gente tem que aprender a compensar isso. A gente vai aprender como fazendo nota longa, escala, arpejos. Então, é desse jeito que a gente aprende a dosar o tanto de ar. Porque se a gente toca... Se eu toco igual o ar do dó grave com dó agudo, vai acontecer isso. Nem sai. Aí, para sair... Sai piano. Passou na mesma dinâmica. E o contrário? O que acontece? Então, áreas, tessituras diferentes do instrumento exigem um pouco de ar diferente. Então, tem que pensar nisso. Então, a gente está no começo, por exemplo, do conceito que a gente não tem... A gente tem um salto de quinta, mas depois a gente tem um salto de sétima. Lá, sol. Aí, tem aquele crescendo até o si. E depois, o mais difícil é o mi. Se a gente tentar tocar o fá grave do mesmo jeito que a gente está fazendo o mi, vai falhar. Então, quando você for do mi, fá... Aí, tem que dar uma... Sabe aquela relaxadinha bem de leve para sair o pá? Faz, ó. Toca do... Faz do começo. Vamos tentar relaxar um pouco menos. Relaxar um pouco mais, aliás. Para não ficar tão forte. Principalmente podendo chegar ali no sol. Lá, sol. Pensa nisso. Pensa no ar. Não faça... Não faça... Sopra com tanta força. Não faça... Não faça... Amém. É, tá vendo, Marinho? Na I, que aí, aí a gente tem um salto bem grande, né? Então, o que que, por exemplo, o mais comum de acontecer o que aconteceu agora é de, quando a gente vai pular, o Lá fica baixo, só que a gente tem que mudar isso, tem que ser instantâneo, né? Então, você já vê que você atacou o Lá quase do mesmo jeito que tava fazendo o Fá e não funciona, tá? Faz do Si bemol, a partir do meio do compasso, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Du, Si, Lá. É, o compasso 12. Ah, tá. É, Marinho, agora saiu bem melhor agora, porque lembra que eu falei antes, né, pro pessoal, que a gente tem que ler sempre na frente pra antecipar os problemas e pensar mais rápido nas soluções, tá? A gente não pode deixar pra pensar na hora que a gente tá lendo a partitura, na hora que chega a nota, e fala, ih, tem salto, né? Então, a gente tem que antecipar isso, tá? Faz mais uma vez, por favor. É, eu pedi pra você fazer de novo por causa, justamente por causa daqui. Assim como o Marco e a Maria Lúcia, também você está, parece assim, mais meio, parece que você tá escorregando um pouco o dedo. Ah, entendi. Eu vou... Entendeu? Pra fazer o meio buraco, parece que você só faz assim, ó. Só escorrega o dedo, em vez de movimentar. Eu acho que o movimento do dedo é mais seguro do que escorregar, tá? Porque eu acho que escorregar exige mais esforço, né? E quando você escorrega, você é difícil, a não ser que tenha uma trava muito grande, a gente não vai... é difícil a gente saber onde que vai parar o dedo. A mesma coisa na volta, né? Se tivesse duas paredes aqui, a gente tudo bem escorregar pra segurar o dedo, mas não tem. Então, por isso que eu acho que o movimento desse jeito é mais seguro. Então, olhando daqui, me parece que ele tá escorregando. Você escorrega o dedo pra fazer meio buraco? Sim. É, então isso... Eu ainda não aprendi essa técnica tocando um cuboé. E também lá na E-Médico eu ainda não aprendi isso. Eu só tive uma aula, na verdade. Tá. Bem pouco tempo. Então, aqui você tem que posicionar os dedos. Só que é ruim pra gente... É ruim pra gente estudar. Se a gente estuda na frente do espelho, exatamente assim, vamos supor que aqui é o espelho. O que que acontece quando a gente estuda olhando pro espelho? A gente fica assim, ó. Fica com o instrumento colado, né? No corpo. Porque a gente tá... Quer ver? Não. O certo é estudar... A gente estuda com o espelho, mas a gente estuda assim, ó. Se a gente estudar um pouco de lado, a gente consegue ver os dedos. E não precisa baixar o instrumento. Então, tudo bem. Aí eu quero ver... Ah, aqui não tô vendo direito. Então, viro pra cá. O espelho tá aqui, né? Então, ó. Agora... Fica melhor, tá? E aí, como que você vai fazer isso? Posição do Sol. Começa... Começa assim. Posição do Sol. Pensa... Na mesma coisa que eu falei antes, ó. Pensa nessa parte reta. Não desse jeito. E nem assim também, né? O mais relaxado possível. É relaxado. Cotovelo pra baixo. O ombro relaxado. Faz a posição do Sol. E aí você... Aqui, ó. Mexe o dedo. Isso. Isso. Só que o indicador, ele tem três posições, tá? Lembra disso, ó. Tem a posição meio buraco. Aliás, na verdade, tem quatro, né? Porque a gente faz aberto, assim, no terceiro eitado. Mas aqui, com o dedo aqui, são três, ó. Meio buraco. Meio buraco aberto. Meio buraco fechado. E segundo registro. Então, é esse... É esse movimento. O dedo, ele se mexe assim. Não com a mão toda, né? Obviamente. Mas, ó. Também pode fazer só com o indicador, se você quiser. Mas tem que ser sempre mais ou menos na posição que a gente toca. Porque não adianta a gente ficar assim, né? A gente quer olhar a nossa mão, a gente vira o boé. Porque a mão fica com a postura toda errada. Não. A gente sempre tem que tentar estudar todas as coisas com... Na posição certa. Pra manter todas as outras coisas alinhadas, sabe? Pra mim, a postura, todas essas coisas. Então, isso é a primeira coisa. Tenta aí. Faz o sol. Põe o boé na boca. Isso. E o buraco. Aí tenta Ré. É. Assim já tá bem melhor. Faz Dó. Ré. É. Isso. Isso. Agora. Agora faz Sol. Sol agudo pro Lá. Pra quê? Pra gente fazer o segundo risco. Ré. 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 A nossa mão, ela acaba mexendo um pouco. Porque a gente tá tirando aqui, né? A gente tá tirando o dedo e mexendo aqui. Então, esse movimento acaba acontecendo um pouco. Mas você tem que fazer mais... Pensar mais com o dedo do que com a mão. Por quê? Salto de oitava, a gente não vai ficar mexendo a mão. Entendeu? Então, não dá pra gente ficar não, né? Nem dançando com a mão desse jeito. Né? Então. Você pode tentar tocar três notas pra fazer esse... Pra o exercício do meio furo. Sol. Ré. E Lá. Fazer esses altos. Ré. 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 Entendeu? Sol. Ré. E Lá. Tenta uma vez pra ver. Ré. 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 Sol. Não, não. Do Lá. É pro Ré direto. Sol. Ré. Lá. Ré. Sol. Sol. Não. Lá. Do Lá pro Ré. Lá pro Ré. Lá, Lé e Sol. Isso. Então, mas faça devagar, porque você já começou a escorrer o dedo de novo. Então, faz devagar, pensando no movimento do dedo. É, ainda, ainda pra mim parece que ainda tá escorregando o dedo, tá? Então, você tem que fazer isso devagar, de preferência, na frente do espelho, pra você ver, ou assim, se não der, você pelo menos gravar, pra você ver depois a sua posição da mão. Então, uma coisa que você tem que evitar, mexer o punho, tanto pra fazer meio buraco, não fazer esse movimento, e pra fazer o segundo registro, que é virar pra cá. Aí, o que acaba acontecendo? Acaba entortando assim. Tá vendo? Então, fica assim, Sol, Ré, Lá, Ré, Sol. Tá vendo? Então, não dá. A gente só precisa mexer em dedo. Só o indicador. Usar só essa articulaçãozinha aqui. Só. Só. Só isso, tá? Então, essa é uma coisa. Isso aí é movimento que a gente não tá acostumado. A gente não aprende a fazer isso desde criança, né? A não ser que... Porque a gente não precisa fazer pra nada. Só pra tocar o boé. Então, é um movimento que vai levar um pouquinho de tempo. Precisa ter uma reeducação. Outros músculos que a gente usa. Então, é absolutamente normal que leve um tempinho. Aí, outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é... O vibrato, apesar de você tá conseguindo fazer o vibrato, não tá regular. O vibrato não tá saindo regular. Então, primeiro a gente precisa fortalecer a nossa coluna de ar, conseguir fazer uma nota super lisa, bem lisinha, bem longa, pra gente começar a trabalhar o vibrato em cima disso. Porque, se não, se a gente começa a fazer vibrato muito antes de conseguir fazer uma nota longa, bem bonita, a nota longa não vai sair boa. Vai sair com vício. Então, eu diria pra você, assim, que talvez deixar um pouquinho o vibrato de lado. Porque o vibrato, ele é pra ser um ornamento. Não é pra ser... Mesmo que a gente toque... Mesmo que você vá tocar Strauss, não é uma coisa que você vai fazer... Né? Não vai fazer um vibrato em todas as notas na semicolcheia. Não é mesmo no andamento. Ainda assim, não dá pra fazer em todas as notas. Vibrato, assim, né? Desse jeito. Tá? Então, o meu conselho é... Deixa um pouquinho o vibrato de lado. Foca em nota longa. Tá? Nota longa. Não precisa ser forte. Não precisa ser muito piano. O mesoforte. Entre mesopiano e mesoforte. O mais longo que você conseguir. O mais liso que você conseguir. Né? Sem aquela... Tremedeira que dá quando a gente estuda nota longa. Então, eu acho isso mais importante. O vibrato, ele vai vir depois. Existem algumas formas de a gente estudar o vibrato. Então... Só que a gente precisa ter essa base. Primeiro. Então, primeiro a base da nota longa. Então, por exemplo, o meu conceito de Vivaldi, com esses saltos, fica... Fica muito claro essa coisa da diferença que a gente tem que fazer com o ar pra manter a mesma afinação, manter a mesma cor. Então, eu tenho que pensar nisso também. Então, é por isso que há estudos de escala, arpejos, nota longa, é muito fundamental pra Uboé. Por causa dessas coisas todas. Então, se eu pegar um Uboé totalmente diferente do meu, eu tenho que estudar um monte de coisa de novo. Por exemplo, esse instrumento aqui, eu toco ele desde o começo do ano. Nossa, mas eu fiquei muito tempo fazendo escala. Muito tempo fazendo arpejo. Escala devagar, sabe? Pra perceber onde que tá cada nota, o que que tem de diferente em relação às notas. Fazer arpejo pra ver qual que nota que soava demais ou que soava de menos. Ou que era... que tava fora da afinação. Então, a gente tem que fazer esse tipo de estudo, independentemente do instrumento que a gente tenha. Então, dá pra fazer muita coisa independentemente da marca do instrumento. Só que a gente precisa é prestar atenção um pouco nessas coisas. Então, só o fato de quando você conseguir incorporar bem esse, no meio buraco, o movimento do dedo, tudo isso já vai soar muito mais fácil. A respiração, quando você conseguir fazer bem nota longa, tudo vai sair mais fácil. Vai sair mais bonito, tudo. As coisas vão melhorando gradativamente. Só que a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Faz do... Toca um pouquinho aqui, compasso 17. Compasso 17. Aí, eu quero que você pense no seguinte. Entre... A única coisa que você vai ter que se preocupar muito, vai ter que pensar assim, na hora, é o salto do mi pro fá. O resto, tá tudo bastante próximo. Então, pensa na linha da melodia. Então, você vai começar lá. Mi, fá, mi, fá, mi, fá, mi reduzido. Lá. Mi, fá. Aí, vai acabar lá na frente. Tá? Pensa mais no ar, sem vibrato. Pensa mais no ar do que nos dedos. Tá? E na hora do salto mi, fá. Quando cai... Aquele momento, antes de você apertar o fá, você só relaxa um pouquinho. Mi, fá. Você vai ver que sai mais fácil. Tá? Olha lá, tenta aí, por favor. Tchau. 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 Parabéns. Muito melhor. O que você achou? O que você achou? Você achou que ficou um pouco mais fácil ou não? Não deu diferença? Ficou mais fácil, sim. Quando a gente pensa na nota e pensa no ataque, fica bem mais fácil. Fica mais organizado também. Até na hora de você for tocar. É. Tá? Então, esse é o caminho. Então, pensa no ar. Pensa em relaxar. E antes de você fazer tudo isso, pensa na posição do dedo. Isso aqui realmente é muito importante. Porque o indicador vai estar envolvido em tudo. Então, se a gente movimentar ele certo, mais da metade dos problemas estão resolvidos. Porque aqui é lá, se dó, ré, restenido, ré, dó. E o resto, tá? Então, e é o primeiro dedo. Por isso que ele é tão importante. Porque se a gente não toca isso aqui certo, como que vai sair? É a mesma coisa se tivesse vazamento, né? Não vai sair nada daqui pra baixo. Por isso que ele é tão importante, esse dedo. Tá? Tá bom? Então, obrigado. Tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre esse segundo mi, sabe? Esse mi que a gente usa. Ele é usado depois do ré? Qual que é a posição que seria o certo de usar ele? É que eu descobri ele recentemente. E eu tô estudando agora. Ah, tá. Então, esse aqui é o que a gente chama de mi bemol da mão esquerda. É o mi bemol da mão esquerda. A gente, geralmente, vai usar quando a gente tem uma passagem de mi bemol pra dó. Ou de dó pra mi. Ou quando a gente tem trinado de ré pra mi bemol. Por exemplo, de ré bemol pra mi bemol. A gente pode fazer. Porque não dá pra fazer. Não dá pra escorregar. E mesma coisa do dó. Do dó pro mi bemol, pra algumas passagens, até dá pra fazer. Mas fazer rápido não dá. Então, por isso que tem aqui o mi bemol da mão esquerda. Ah, entendi. No seu boé não tem fá de forquilho. Ó, fá de mão esquerda. Mas o fá... A chave... É, tudo bem. Mas, enfim. Essa chave aqui, o fá de mão esquerda, é um recurso. Na verdade. É um recurso relativamente novo. Não é... Não apareceu junto com o instrumento. Porque o principal é fá de forquilha. E a gente tem que estudar o fá de forquilha. A gente tem que conseguir tocar bem o fá de forquilha. Se sai afinado ou bonito, isso já é outra história. Porque isso depende do instrumento. E na maioria deles dá pra mexer. Por exemplo, o meu fá de forquilha era muito fechado e muito baixo. Só que eu mexi no meu instrumento e dou... Ainda tem um pouquinho de diferença. Mas é aceitável essa diferença. Só que a gente tem que estudar o fá de forquilha. A gente tem que saber. A gente acaba negligenciando muito o fá de forquilha. E eu acho que é muito importante pro desenvolvimento da nossa técnica. Mesmo que a gente não use sempre. Então... E aqui... O principal é o meio buraco. E aqui embaixo, eu acho que o principal é a forquilha. E aqui o Mi bemol de mão esquerda é uma ajuda. Pra gente não edificar. É igual o Dó banana. Porque pra gente fazer trinado no Dó sustenido com o Dó grave, não dá pra edificar. Então, alguns zubóis têm o Dó banana. Aqui que a gente aperta. Mas eu usei ele duas vezes só na vida toda. Então... Então é... Não vai usar talvez... Três vezes, quatro vezes. Depende um pouco da música. Tá? Tem mais alguma dúvida? Também tem esse daqui, né? Esse recurso. Que ele serve... Esse é um trinado. Como o Dó também, aqui embaixo. Não, na verdade... Não é Dó. Essa chave aqui é... Tanto essa aqui de baixo... Essa aqui são as mesmas. Certo? É um trinado pra fazer Ré. Isso. Dó com Ré. Aqui, em vez de fazer... E aqui, esse segundo aqui é Dó sustenido. Não, eu não tenho isso. Não tem? Ah, não. Se eu só tenho um. Não. Só tenho um. É, então. O de baixo é Ré. E aqui o seu é Dó sustenido. Então, o trinado de Dó com Ré, você vai fazer só aqui embaixo. E o Dó com Dó sustenido aqui. Mas essa é a única diferença. Uhum. Entendi. Mas ainda assim é um recurso. Não é algo que você vai usar amanhã, por exemplo. Você vai usar no conceito de Mozart que você usa, mas não é toda... Qualquer música, qualquer estudo que vai ter essa nota. Mesmo porque é uma nota que soa um pouco desafinado e é mais feio, né? O time. Professor, eu estou com o método de Jean-Pierre, aí eu vou começar a estudar ele do zero, novamente. O senhor tem alguma dica para eu estudar, para evoluir, assim, o Boé? No Jean-Pierre... Porque ler nota você sabe, certo? Sim. No começo, como você vai pegar ele do zero... Então, assim, você já sabe ler as notas, você já sabe praticamente todas as notas do instrumento, certo? Sim. Então, o Jean-Pierre, ele começa super, super, super básico. Então, aí você pode me perguntar, mas qual que é a vantagem de eu começar o Jean-Pierre do zero, sendo que até o número tal, a página tal, eu já sei tudo. Qual que é a vantagem? A vantagem é você tocar prestando atenção em outras coisas, porque você não vai precisar tocar o Jean-Pierre pensando que nota que é, lixe, que nota que é, que posição que é. Então, o que você vai focar? Justamente no que a gente conversou. som, força, embocadura, dinâmica, afinação, postura. Então, você pode focar em todas essas outras coisas. Então, o começo do Jean-Pierre vai fazer sol, lá, sol, né? Eu falei, não gostei. Eu acho que não saiu igual a dinâmica. Você vai lá e toca de novo. Então, a vantagem, você usa isso a seu favor. A vantagem é que você pode trabalhar outras coisas. Trabalhar a altura do dedo, prestar bastante atenção. Não, porque o Jean-Pierre acaba sendo um roteiro, né? Pra você. Então, você vai usar o sol, lá, sol. Ah, legal. Então, eu vou prestar atenção na minha posição da mão, na altura do dedo, como que baixa, como que levanta. Aí, próxima nota, lá, filar. Agora, lá, filar, lá, filar. Depois vem sol, lá, filar, sol, lá, filar. Então, pra isso, vai te servir muito, muito bem. Então, você toca o que tá escrito no método, mas você pode focar em muitas outras coisas do que alguém que começa com o Jean-Pierre sem saber absolutamente nada do Boé, que justamente vai pensar, nossa, que posição que é essa nota, né? Como que toca, como que sopra. Então, você já pode pôr nessa parte e partir pra outra. Então, eu acho que você pode aproveitar bastante o Jean-Pierre se pensado desse jeito. Ah, tá bem. Eu vou começar a estudar ele novamente e vou focar desse jeito que o senhor falou pra eu focar, tendo mais dinâmica, né? E pensando mais na hora de executar as notas e melhorar nesse químico. É, porque não significa que seja fácil tecnicamente, que você pode tocar de qualquer jeito. Então, aproveita. Estuda nota longa, faça, estude com metrônomo, pense em todas essas coisas. Pense nos exercícios do Jean-Pierre mais longo como exercício de nota longa. Também pra você pensar onde que você vai respirar, onde que você vai soltar, onde que você vai puxar no ovo. Então, você pode pensar em tudo isso no Jean-Pierre, mesmo nos exercícios básicos. Entendi. Tá? Tá bom. Mais alguma pergunta? Não, a princípio, não. Eu já esclareci as dúvidas e o método é esse que eu vou estudar e também vou estudar um método de sax. Não sei se o senhor conhece. Tem um método de sax que é muito bom. Ah, o... Barré? Ah, eu não sei o nome. Eu tô com ele aqui. Peraí, vou pegar. É... Eu meti um. Selner. O Selner, né? O que você tem aqui? Selner. Talvez seja. É muito usado. Aquele das escalas com notas que vai usando pra tocar em dueto. É o método. Ai, não tô achando o método. Acho que eu coloquei aqui na... É esse daqui, ó. Amadeu Russo. É que eu imprimi ele. Ai, eu coloquei o meu nome. Mas é que eu conheço. Não, isso eu não conheço. Depois, eu acho que eu tenho um... Eu devo ter ele no computador e eu posso passar pro senhor. Ele é muito bom. Tá, passa sim, por favor. Quero conhecer. Esse eu não conheço. A professora Raquel também não conhece. Ele é bem complexo. Ele é um método de sax. Porém, ele funciona pro boé. Aí... Tá. Tem até a... Aí ele fica mais difícil. Aí tem as escalas pra você estudar. Hum, ah, legal. Ah, esse aí é que vai chegar uma parte no Jean-Pierre que vai ficar bem parecido, né? Sim. Ah, ele já vai pular parpejo. Tá. Aí, ó. Pegi o som maior. Ele é muito bom. Legal. Então, você pode fazer assim, Marinho. Você pode ir estudando o Jean-Pierre. Na hora que o Jean-Pierre e esse Amadeu Russo ficarem equivalentes, aí você pega o... Você estuda junto ao Amadeu Russo, entendeu? Uhum. Porque no começo o Jean-Pierre vai ter um monte de nota longa, vai ter uma escala bem longa, né? Com mínima, semínima. Depois que vai entrar, começar a entrar semicocheia. Então, quando chegar nesse momento que você tem que estar mais ou menos igual, aí eu acho que talvez seja vantagem você estudar os dois juntos. Pode estudar os dois juntos. Entendi. E pra... Pra... Melhorar a teoria, eu tô usando o método que eu uso ali, que também eu indimí, para eu poder estudar, que eu encontrei. Não sei se o senhor conhece. Ah, sim. Pozzoli... Pozzoli estudei muito. Estudei muito, Pozzoli. É. Isso é legal. Também é bom. Vou começar novamente. Só que é... Tudo que você... Tudo que você fizer estudar é lucro. Nada é perda... Nada vai ser perda de tempo. Com certeza. Então, pode investir. Tá? Mais alguma pergunta? Não, professor. Eu gostaria de agradecer a aula. Foi muito boa. E eu aprendi muitas coisas nessa aula. E gostaria de agradecer o senhor. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Então, pessoal. Já passamos de duas horas. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer fazer uma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Algum comentário? Alguém? Deixa eu ver. Tem oito pessoas agora. Mais alguém? Não? Um monte de coisa que eu falei hoje aqui, pessoal, tem. Eu gravei vídeos no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, confira e dá uma olhadinha lá. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos. Obrigado por estarem aqui na aula aberta do Instituto Bacarelli. E nos vemos na próxima. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta. Oi, Daniel. É o Daniel. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta pra você. Sim. Eu estudo com a professora Raquel. Na Fundação das Artes. E acho que eu até levei meu albói lá pra você ajustar. E eu tenho uma grande dificuldade no Fá Sustenido. Eu tô sentindo o meu Fá Sustenido e o meu Sol com muita dificuldade. Ele tá sempre baixo, sempre baixo. Mesmo que eu coloque, tento usar alguma chave alternativa pra ver se eu consigo subir ela pra ficar mais alto. Eu não sei se a quantidade de ar que tá muito baixa. As outras notas, elas saem normal. Eu já conversei um pouco com a professora Raquel a respeito disso. E, às vezes, o Dó Sustenido também fica mais alto. Daí, nesse caso, o Dó Sustenido... Em todas as oitavas ou qual região? O Fá Sustenido é em todas as oitavas. Se eu faço ele tanto na grave, na média, ou tento fazer agudo também, ele dá a mesma diferença. Ele fica sempre mais baixo. Sempre mais baixo. Aí eu sopro mais forte, coloco a paleta mais pra dentro. Também. O Sol também. Mesmo colocando... Às vezes, eu tento soprar mais. É, o Dó Sustenido é o agudo, né? Que ele... Quando eu vou tentar fazer, ele... Ele fica mais alto. Sempre mais alto. Aí... Eu tô tentando até usar uma chave... Da terceira oitava, né? Isso. Aí eu tento até usar a chave alternativa pra tentar baixar um pouco, né? Pra tentar fazer ele ficar mais baixo. Agora, o problema maior mesmo que eu tô tendo ultimamente é o Fá Sustenido, meu. Fá Sustenido e o Sol é... Tá sendo o meu calvário pra tentar afinar ele. É, Daniel. Sim. Sem ver... É difícil falar o que que é. Pode ser desde uma simples regulagem até problema na furação. Né? Por exemplo, eu peguei um instrumento que não saía a terceira oitava de jeito nenhum. Mas eu tentei um monte de coisa. No fim, o problema era que o furo na madeira era muito fechado. Então, era só abrir um pouquinho o furo, fiz lá e saiu tudo agora. Então, pode ser várias coisas, mas infelizmente eu só vou poder te ajudar se eu olhar o instrumento. e o Fá Sustenido e o Fá Sustenido, E o Fá Sustenido e o Fá Sustenido agudo da terceira oitava, a maioria dos Oboés também é alto. Quase todos os Oboés. O meu também era muito alto e tem que usar posições chaves, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu toco o Fá Sustenido agudo desse jeito e toco aqui. Então, o meu Oboé tem o que se chama de Filadélfia, que é esse segundo parafuso de regulagem. Então, eu regulei para ele quase fechar essas duas chaves. Então, eu toco o dó a partir da terceira oitava. O Fá Sustenido está só apertando o dó e aí, para mim, já resolve. Então, depende de cada instrumento. Depende do fabricante, depende da palheta, o jeito que estou... Depende de várias coisinhas, né? Que no fim somam e dão essa diferença grande. Mas, realmente, agora em relação ao Fá Sustenido, só eu tenho que ver o instrumento para te dizer com certeza o que é. Certo? Tá bom, Rodrigo. Obrigado. Agradeço aí a Masterclass. Muito bom. Obrigado. Professora, obrigada, Raquel, pelo convite. Professora Raquel, quer falar alguma coisa? Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço muito. Uma dúvida que eu teria... São exercícios para acordar um pouco a digitação do Oboé. Às vezes, eu quero puxar dos alunos que eles façam a escala um pouco mais, com o ritmo já mais andado. Eles já têm condição de acender mais, né? A digitação do Oboé fica um pouco mais ágil. E, às vezes, eles ficam assim, meio devagar e vai, uma nota e outra e outra. É lógico que é ótimo prestar atenção, fazer devagar, prestando atenção em várias coisas de posição, postura de dedo, né? Você viu que você falou de postura de dedo com eles. Eu falo com eles isso sempre. Mas eu queria, assim, coisas para eles ficarem mais ágeis, um pouco mais ágeis. Eu falo muito disso, de pensar um pouco depois do que vai tocar, porque, às vezes, eles chegam no compasso, parece que só pensa que era um ré, meio buraco, um dor sustenido na hora que chega. E daí o dedo erra. Mas, assim, eu queria alguma dica, ou de método, ou de exercício repetitivo, que eles façam para ficar um pouco mais ágil na digitação. É, dá para fazer... O que dá para fazer... Dá para fazer... Ah, o normal seria fazer escala. O que dá para fazer também para acordar, para ter que pensar mesmo, assim, que, às vezes, dão na cabeça, é fazer escala com a quinta aumentada. Então, ao invés de fazer escala normal... Faz com a quinta aumentada. Então, fica com só os peneiros. Dá para fazer isso, é uma... Interessante, né? Às vezes, é... Às vezes, a gente tem que parar e... Nossa, que nota que é mesmo? Acaba ficando uma... Acaba ficando uma relativa menor harmônica, né? Para toda a escala maior com a quinta aumentada, fica a relativa menor harmônica. E também dá para fazer isso com quintas. Então, fazer... Ao invés de fazer... Agora, um problema de métodos, Métodos, assim, de escala e de arpejo, é porque é difícil ter continuidade, né? Sim. E, por exemplo, no Salviani 2, a gente tem... Vai repetindo esse padrão até chegar no Dó agudo e desce. E sobe. Só que a gente não tem continuidade em outras coisas, né? Só tem nesse dedo, o Salviani, talvez alguma coisa de outros métodos. Mas, por exemplo, dá para fazer várias coisas. Por exemplo, com a quinta, você pode fazer duas vezes devagar e duas vezes o dobro do tempo. Então, vai... Dá para fazer assim, dá para fazer com o cromático. O cromático também pode pensar... Se a gente pensar no intervalo de quinta, vai sair o mesmo número de notas como se fosse uma escala diatônica, né? Legal. Dá para fazer saltos de intervalos também. Mas eu acho que é legal achar um jeito de fazer a ligação entre os exercícios, porque senão a gente fica... Eu acho que esse é um problema de alguns métodos. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer... Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi. E aí, assim, a gente consegue tocar mais tempo. É. Bom, aí a gente pensa no último grupo com uma tercina, né? Para cair na nota seguinte da escala. E a mesma coisa quando a gente vai descendo. Só que aí, ao invés de fazer tararará, a gente faz tararará. Descida, né? E aí você pode incrementar a velocidade. E até onde conseguir fazer. Fazer saltos de escala de saltos. Fazer pontes. Ah, legal. Que eu vejo que, às vezes, o exercício técnico, mesmo é legal, ele funciona mais quando a gente faz decor, né? É legal a gente se basear em algum método, mas montar um exercício que o aluno tem que fazer decor, porque é na hora que a gente faz decor que a gente presta atenção no corpo, né? No nosso corpo todo. E daí, eu sempre gosto de pegar dicas, assim, de exercícios de fazer decor, tipo de anotar, ó, o que você vai fazer é isso. Você pode até anotar uma vez para pensar que é sempre esse esquema de nota e de ritmo. Mas daí, na hora de ficar mudando, você vai ter que fazer decor, né? E ficar pensando em quais notas que vai. E é isso que é um exercício de pensar nas notas e pensar em todo o ar e dedo e tudo, e postura, né? É. Eu acho que esses exercícios tem que fazer de cor mesmo. É. Tanto que, nos vídeos que eu gravei, assim, o que eu faço para os meus alunos, não tem nada escrito. Eu falo, é, desse jeito. Então, por exemplo, exercício de arpejo, que exercício de arpejo são maior tercina, maior quartina, com sétima menor tercina, sétima menor quartina, diminuto tercina, diminuto quartina. E depois, três vezes inteiro de cima a baixo, cada vez mais rápido. Então, imagina, são sete coisas, né? E eles têm que decorar. Então, eles fazem decor. E aí, eu falo, tá, precisão maior. Agora, vamos para um sustenido. Aí, um bemol, dois sustenidos, dois bemol. E continua tudo de cor. Então, eu acho que alguns exercícios, algumas coisas têm que ser realmente de cor. Porque, em prazo, não tem que ficar aquela assim, nossa, que nota que é mesmo que está escrito, em que posição que é, né? Não, então, já tira a atenção disso para focar em outras coisas. Sim. É isso. Obrigada, Rodrigo. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida? Se não, eu vou encerrar aqui. Olha, passamos bastante. mais ninguém. Mais ninguém. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por terem me aguentado aí todo esse tempo, mais de duas horas. Obrigado à professora Raquel, obrigado ao Instituto Bacarelli. Então, quem tiver alguma dúvida, depois me escreve, escreve para a professora Raquel também, ou mesmo para o Instituto Bacarelli, quem quiser saber de aulas, de como funciona. e nos vemos na próxima. Bom, obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.